Boa tarde, tudo bom? Você reparou, né, pela imagem que a mesa está posta, está servida a refeição. Então, estamos esperando a chegada das pessoas que vão partilhar a refeição. Bom, certamente você já deve ter almoçado, não é verdade? Você está em sala de aula também, né? Então, infelizmente, você não vai poder compartilhar conosco esse momento, que é um momento muito especial. Compartilhar uma refeição, compartilhar alimentos que estão portos, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, da história da nossa espécie. Eu quero estender, dizer que faz parte da história dos mamíferos. Veja esta imagem de uma boiada no pasto. Eles estão se alimentando. Agora, notem vocês, onde eles buscam alimento, na maioria das vezes, eles buscam alimentos em grupo. Eu até, às vezes, quando vejo animais no pasto, comendo, eu fico imaginando o que eles estão conversando na sua linguagem bovina. Será que eles estão dizendo, olha, esse capim está maravilhoso hoje, fresquinho. Aí, o outro é melhor do que aquele capim da semana passada. Coisas desse tipo. Eu imagino que esse diálogo, eles devem cravar na sua forma de linguagem, de entendimento, porque os animais não humanos também se comunicam. Essa imagem em que nós temos leões na refeição, eles também estão partilhando. Na maioria das vezes, a comida foi obtida com o auxílio de vários leões e leões, que fazem parte do grupo, e depois eles partilham. Os bovinos são vegetarianos, encontram o alimento ali parado. Os leões são carnívoros, eles têm uma dificuldade maior para a obtenção de alimentos. E nós, humanos, nós somos vegetarianos, somos carnívoros, a nossa dieta é bem diversificada e precisa ser assim diversificada. É importante que a gente perceba fazer uma refeição em grupo, com outras pessoas, está na nossa história, na história da nossa evolução. Os nossos antepassados faziam isso e nos transmitiram esse legado. Por quê? Os nossos antepassados, como é comum nos mamíferos, eram seres vivos, gregários, seres vivos que se juntam. Alguns iam buscar sementes, outros buscar frutos, outros raízes, outros eram mais habilidosos para caçar animais, mas o produto daquelas buscas, aqueles que eles conseguiram, eles traziam para partilhar dentro do grupo. E enquanto faziam as refeições, certamente trocavam experiências, trocavam aprendizados, ensinavam uns aos outros, desenvolviam uma cultura, a cultura dos humanos. Então, é sempre bom a gente ter essa noção. A refeição é também um momento de partilha. Agora, sobre o ponto de vista do funcionamento do nosso corpo. Por que precisamos de alimentos? Você que está aí em crescimento, eu que já passei da fase de crescer, já estou assim na velhice, Nós precisamos de alimentos pelas mesmas razões. Não na mesma quantidade, não no mesmo tipo, mas nós precisamos de alimento para, por exemplo, fornecer energia. Existem os chamados alimentos energéticos, por exemplo, os açúcares ou carboidratos, que é o termo mais técnico, carboidratos. Então, por exemplo, o amido, presente no arroz, no feijão, no macarrão, nos alimentos derivados do trigo, do milho, da manioca, o amido é um alimento que nós vamos usar e dele obter principalmente energia. As proteínas presentes nas carnes, qualquer que seja a origem da carne de frango, carne bovina, suína, de carneio, qualquer que seja a carne, a carne é fonte de proteína. E nós precisamos da proteína como material para a construção do nosso corpo. Você que está em processo de crescimento, você precisa mais de proteínas, porque o seu corpo está formando uma quantidade maior de células, você está em crescimento, repito, do que o meu corpo. Uma outra fonte de proteína muito importante na nossa dieta é o ovo. Os derivados de leite também são excelentes fornecedores de proteínas. Então, nós já temos duas funções. Fornecer energia, fornecer material de construção, mas nós também precisamos de ter material que auxilie na nossa defesa, na nossa proteção. Então, as vitaminas são alimentos que fazem parte desse grupo. São alimentos que reforçam o nosso sistema de defesa. E existem também muitos vegetais, o alho, a cebola, temperos, como a curcuma, como a pimenta, que também nos dão essa contribuição. E é interessante observar que a quantidade de alimentos que a gente necessita no dia a dia também é variável. em função da idade, em função do sexo, uma pessoa necessita no seu dia a dia de uma quantidade maior de alimentos energéticos, porque energia, o tempo todo nós estamos gastando, não é verdade? Precisamos de mais alimentos energéticos do que de alimentos plásticos. E precisamos, esses alimentos plásticos são os alimentos de construção. E a gente precisa cada dia um pouco de vitaminas, sais minerais que auxiliam na nossa defesa. Agora, por que nós precisamos transformar o alimento, fazer a digestão? Bom, primeiro, porque essas moléculas que eu falei, essas substâncias químicas, o amido, proteínas, são moléculas grandes. E o tamanho dessas moléculas, sendo grandes, impede que essas moléculas possam entrar nas células. Lembra das aulas da semana passada? Nós falamos de células, tem a membrana. Tudo que o nosso corpo realiza, realiza por meio de células. Você já sabe isso bastante bem. Mas, as células, para que possam fazer o seu trabalho, elas precisam de nutrientes, precisam de substâncias. E essas substâncias precisam atravessar a membrana, passando para o interior das células, serão transformadas, serão modificadas. Então, olha a ideia. As substâncias precisam atravessar a membrana celular. Então, essas substâncias necessariamente precisam ser pequenas. O processo de digestão é assim. Moleculas grandes, como amido, como proteínas, são quebradas. E essa quebra pode ser em trabalhos sucessivos de ferramentas químicas que temos no interior do nosso corpo. Essas ferramentas químicas para quebra de alimentos, por exemplo, têm um nome específico. No geral, essas ferramentas que permitem a transformação de uma substância em outra no nosso corpo, no interior das nossas células, são chamadas de enzimas. As enzimas, repito, são ferramentas químicas. Nós temos enzimas de quebras, temos enzimas de construção, Mas, na digestão, no processo digestório, nós usamos fundamentalmente enzimas de quebra. Enzimas do processo digestório. Por exemplo, o amido, que repito, é uma grande molécula, ele vai ser quebrado até glicose. Tem uma enzima para fazer isso. Nós a chamamos de amilase. Nós vamos, daqui a pouco, comentar que tem amilase na saliva, tem amilase que vai atuar no nosso intestino. As proteínas precisam ser quebradas até componentes menores, chamados de aminoácidos. Esses componentes menores, os aminoácidos vão ser transformados, vão ser usados pelas nossas células como material de construção. Então, tem uma enzima, ou várias, na verdade, para transformar proteínas, para quebrar proteínas, até aminoácidos. Nós chamamos essas enzimas, no geral, de proteases. Enzimas que quebram proteínas. Lipídios ou gorduras. Lipídios, gorduras, são alimentos que nos fornecem energia. Então, nós temos também ferramentas químicas para quebrar os lipídios. Sabe qual o nome? Lipase. Então, você já está de orelha atenta e com seu pensamento rápido, você já notou algo. As enzimas têm um nome, geralmente, terminada em ase. A maioria das enzimas tem um nome que deriva da substância sobre a qual elas atuam. Por exemplo, lipídio, lipase, proteína, protease, amido, amilase, e assim por diante. Tem exceções? Tem. Algumas enzimas têm um nome que é popular. Por exemplo, a amilase da saliva, ela também é conhecida como pitialina. Tem uma protease que age no nosso estômago, sobre a qual eu vou falar na sequência, quando conversarmos a respeito do estômago, como local de digestão, chamado de pepsina. Ela é uma protease, o nome mais técnico, protease, o nome popular, pepsina. Então, o processo de digestão é assim resumido. O processo de digestão moléculas grandes, ferramentas químicas, quebrando em moléculas pequenas, e essas moléculas pequenas vão para o interior das células. pode ser de uma maneira direta, ou pode ter ainda uma etapa intermediária, ou seja, essas moléculas pequenas, que a gente vai começar a tratá-las de nutrientes, vão para o sangue, e o sangue transporta para as células. estão ilustrando. O nosso cérebro requer muita energia, requer muita glicose. Como diminui a quantidade de glicose no nosso corpo, às vezes a gente desmaia, porque não chega a quantidade de glicose para que o cérebro tenha energia, para que possa funcionar de maneira adequada. O cérebro não faz parte do processo digestório, ele não tem essa capacidade de digerir. Então, o cérebro recebe os nutrientes que precisa por meio do sangue. E o sangue recolheu esses nutrientes aonde? No sistema digestório, mas propriamente no intestino delgado. Então, observa como a coisa funciona. O alimento entra no meu corpo, vou quebrando esse alimento, vou retirando desse processo os nutrientes, o sangue recolhe, e o sangue vai fazer a distribuição de nutrientes para todas as células que precisam. E olha que sabedoria que o nosso corpo tem. A pele precisa de um nutriente diferente do que requer o tecido nervoso. O sangue, aspas, sabe como fazer a entrega correta no local devido, na quantidade perfeita. isso não é absolutamente maravilhoso, fantástico, o funcionamento do seu corpo. Algumas substâncias elas não requerem digestão. Por quê? Porque elas já são bem simples. a água, as vitaminas, os sais minerais, então fazem parte do processo, mas não são digeridas, não é necessário. A molécula da água já tem um tamanho suficiente que ela pode atravessar a membrana. As vitaminas já tem tamanho suficiente e certas características permitem com que elas facilmente atravessem a membrana. Os sais minerais também. Então, como é que o processo de digestão acontece? nós vamos falar dos componentes do sistema chamado sistema digestório. Então, veja nesta figura e na sequência os componentes sobre os quais eu vou estar falando a respeito de cada um deles. O processo de digestão no nosso corpo acontece ao longo de um tubo. Tem a entrada, que é a boca, tem a saída, que é o ânus, o tubo digestório. Esse tubo apresenta dobramentos, apresenta expansões e o alimento vai sendo transformado até a retirada dos nutrientes enquanto caminham ao longo do tubo. Esse caminhar é feito por meio de músculos que existem em todo o tubo. Esses músculos realizam movimentos que nós chamamos de movimentos peristálicos. E esses movimentos empurram o alimento em direção ao final. São movimentos que independem da nossa vontade. Os músculos que realizam os movimentos de condução de alimento, os movimentos peristálicos são músculos involuntários. e é interessante porque sendo involuntário você pode realizar esse processo de digestão enquanto faz outras coisas. Não é bom, por exemplo, você estar fazendo digestão enquanto realiza um esforço físico. Por quê? durante o processo de digestão parte importante do seu sangue é desviada para o tubo digestório. Por quê? Porque esse sangue vai justamente recolher os nutrientes. Os nutrientes estão sendo liberados e o sangue está recolhendo. Então, na sequência você vai observando aqui ao lado os componentes do tubo digestório desde a boca depois da boca nós temos o esôfago uma extensão desse o esôfago tem aproximadamente uns 25 centímetros. Depois do esôfago nós temos uma dilatação. Essa dilatação é o estômago. O estômago de um ser humano em média comporta aproximadamente 2,5 litros de alimento. Só que a gente não enche completamente. Se encher o que acontece? O alimento pode voltar mesmo o estômago tendo uma válvula para reduzir esse retorno do alimento. Essa válvula não é absolutamente perfeita. Ela pode inclusive às vezes ter pequenas falhas e a pessoa às vezes comendo um pouco mais do que deveria sente um processo de queimação na garganta uma sensação desconfortável ruim masia por quê? Porque o alimento está voltando tem um refluxo isso é corrigível às vezes até por meio de cirurgia. Na saída do estômago tem outra válvula essa válvula vai permitir que o conteúdo que estava no estômago saia aos poucos. O conteúdo do estômago tem uma peculiaridade é um conteúdo que foi acidificado o estômago produz um ácido muito forte que é o ácido clorídrico depois do estômago tem o intestino delgado o intestino delgado tem aproximadamente nove metros de extensão cheio de dobrado ele é bem dobrado para ficar bem ajustado na parte ventral e no interior do intestino delgado também existe uma série de dobramentos ou vilosidades que é o nome técnico esses dobramentos que existem dentro do intestino delgado aumentam a superfície se não fossem esses dobramentos ao invés de nove metros precisaríamos ter um estômago talvez de oitenta a seis metros já imaginou? a natureza então tem essas faz esses ajustes depois do intestino delgado vem o intestino grosso o intestino grosso ele conforme o próprio nome indica tem um um diâmetro maior ele é mais grosso só tem um tamanho menor aproximadamente dois metros e meio ele tem três partes é grosso intestino grosso que sobe ao ascendente intestino grosso transversal descendente em forma de S e o final o ânus esta figura que aparece mostra com setas o percurso que o alimento vai fazer ao longo do tubo digestório o tubo digestório tem glândulas que nós chamamos de glândulas anexas nós temos o pâncreas e nós temos uma glândula ligada ao fígado e essa glândula é a vesícula bilhar e essas glândulas juntamente com glândulas que existem na boca e glândulas que existem ao longo de todo o tubo digestório vão produzir aquelas ferramentas químicas as enzimas que participam do processo a vesícula bilhar não produz enzimas mas ela é importante no processo de digestão de gorduras durante a digestão acontecem vários processos processos de quebra que nós chamamos de processos físicos e processos de transformação os processos físicos tem a umidificação e a lubrificação a umidificação e a lubrificação prepara o alimento para o ataque químico e é feito por meio da saliva produzida obviamente pelas grandes salivais e a crituração reduz o alimento a fragmentos menores essa crituração vai ser feita pelos dentes com o cílio da língua fundamental que você criture bem que você mastigue bem que você na sua boca dê tempo suficiente sem pressa para que seu alimento seja bem modificado para que depois as enzimas possam atuar de uma maneira mais eficiente o processo químico acontece ao longo de todo do tubo e ocorre a atuação de enzimas no intestino delgado a ação de enzimas é maior a diversidade de enzimas é maior no intestino grosso as enzimas deixam de funcionar nós temos o processo de digestão que acontece na boca é um processo bastante simples o amido vai ser atuado pela enzima vai sofrer o amido vai sofrer a atuação da enzima chamada milase ele começa o seu processo de transformação até glicose o alimento desce pelo esôfago essa enzima continua funcionando até chegar no estômago aí essa bilase que veio da boca não funciona mais por quê? porque no estômago o ambiente químico não é adequado para as enzimas que acontecem no interior da boca o estômago é um ambiente ácido já falei a boca é um ambiente neutro um ambiente quimicamente neutro mas a boca não atua no estômago no estômago além dessa acidez que vai fazer com que o alimento que chega ao estômago seja transformado em uma pasta e essa pasta vai ser tanto mais adequada para a digestão do estômago se você fez o seu trabalho de trituração na boca e aqui quero enfatizar olha o estômago não é moela como acontece nas aves mas aves não tem dentes não sobrecarregue o seu estômago não coma de forma apressada o estômago faz a digestão de proteínas boca de amido o estômago não faz absorção desses nutrientes depois o alimento segue para o intestino delgado o que que vai acontecer no intestino delgado lá é o principal local de digestão ocorre digestão de amido de proteína de lipídios e de outros componentes que precisam ser digeridos ao longo dos vários métodos de intestino delgado uma boa diversidade de enzimas vai agir num ambiente químico que é diferente do estômago diferente da boca a boca é um ambiente quimicamente neutro estômago é um ambiente quimicamente ácido e o intestino delgado é um ambiente de condições químicas ditas básicas ou alcalinas ao longo do intestino delgado vai acontecer a absorção veja essa figura imagine que você tenha cortado o intestino e observado ele por dentro ele é cheio desses dobramentos dessas velocidades esses dobramentos dessas velocidades tem dentro deles vasos sanguíneos a absorção de nutriente vai acontecendo o sangue vai recolher nesses nutrientes e levando para distribuição para o corpo passando pelo fígado que é como se fosse um grande centro de distribuição desses nutrientes o intestino grosso o que ele faz veja você o intestino grosso ele principalmente absorve a água a água que entra no nosso corpo quando você bebe água quando você bebe um suco um refrigerante é a água ela vai passar pela boca esôfago estômago intestino delgado e vai ser absorvido principalmente no intestino grosso a água então é passada para o resto do corpo além de água absorve sais e é importante ressaltar aqui que a formação das fezes ou seja aquele conteúdo que nós não conseguimos absorver que vai ser colocada para aquele conteúdo que vai ser colocado para fora do corpo é aqui que esse conteúdo vai ser reunido é importante lembrar que as fezes elas precisam ter uma consistência adequada e para que elas tenham consistência adequada é importante que na sua dieta você tenha fibras de celulose como é que você adquire isso? por meio da ingestão de vegetais das verduras das folhas no nosso intestino grosso existem milhões de bactérias e essas bactérias têm importância enorme entre outras coisas essas bactérias a grande maioria delas são benéficas que vivem no nosso intestino grosso são nossas hóspedes nos pagam com vitaminas que elas produzem e nos fornecem é interessante isso? então existe bactérias benéficas que a gente precisa ter essas bactérias por isso tomar muito antibiótico costuma atrapalhar o processo digestório por quê? porque interfere matando essas bactérias benéficas às vezes a gente quer matar bactérias ruins agressivas acaba matando macaba matando bactérias boas então quando você está com uma dieta adequada você inclusive vai ter uma flora bacteriana também adequada isso é muito bom para a sua saúde então queremos lembrar aqui da importância de se ter uma dieta adequada refeição adequada e tempo para para que o seu processo digestório possa acontecer comer de forma apressada sair rapidamente da mesa para fazer uma outra atividade qualquer mais adiante o seu corpo vai cobrar de você então cuide da sua saúde a partir da sua primeira mastigação até a próxima aula da sua E aí